Que tal você tentar tirar meu nome da sua boca Ninguém aguenta mais te ouvir falar dessa nossa separação Alguém já te contou que a fila andou e eu tô em outra E aqui tá tudo em paz, é bom parar com essa tua obsessão Eis não tem direito de cobrança, Eis que fala e escuta o que não quer Eis querendo assunto, é que nem esqulete na sola do pé, é jato, é Eis porque teu caso foi vencido, Eis porque teu tempo inspirou Eis pertence agora, meu passado, meu futuro se salvou Sei que fui feliz com você, mas tem que aceitar nosso fim Eu não te quero mal, só te quero bem, que passe bem longe de mim Sei que fui feliz com você, mas tem que aceitar nosso fim Eu não te quero mal, só te quero bem, que passe bem longe de mim Bem longe de mim Que tal você tentar tirar meu nome da sua boca Ninguém aguenta mais te ouvir falar dessa nossa separação Alguém já te contou que a fila andou e eu tô em outra E aqui tá tudo em paz, é bom parar com essa tua obsessão Balança aí Eis não tem direito de cobrança, Eis que fala e escuta o que não quer Eis querendo assunto, é que nem esqulete na sola do pé, é jato, é Eis porque teu prazo foi vencido, Eis porque teu tempo inspirou Eis pertence agora, meu passado, meu futuro se salvou Sei que fui feliz com você, mas tem que aceitar nosso fim Eu não te quero mal, só te quero bem, que passe bem longe de mim Sei que fui feliz com você, mas tem que aceitar nosso fim Eu não te quero mal, só te quero bem, que passe bem longe de mim Eu não te quero mal, só te quero bem, bem longe de mim